No vídeo de hoje nós iremos falar da benção que é os 10 mandamentos. Em êxodo capítulo 20 a gente conhecemos ali onde está aquela perícope que fala dos mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre a benção dos 10 mandamentos. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta rapaz, eu quero começar esse vídeo aqui com uma pergunta. A pergunta é a seguinte, como é que você vê? Como é que você vê os 10 mandamentos? Você vê como um peso? Você vê como algo que a gente não somos obrigados a fazer? Como que você vê os 10 mandamentos? Você vê como algo que já passou, que era só para judeus, né? Como que você vê os 10 mandamentos? Saiba que os 10 mandamentos é a lei moral que Deus criou para que o ser humano consiga viver em paz e que seja obediente a Deus, não é verdade? Então o que acontece, pessoal? Os 10 mandamentos, ele é uma benção, tá? E é como se fosse, gente, os 10 mandamentos é como se fosse um muro, uma cerca de proteção, sabe? Então Deus criou os 10 mandamentos ali para que a gente conseguisse viver em paz tanto com Deus como com as pessoas. Por exemplo, quando você quebra uma lei, como é que você fica? Quando alguém quebra uma lei, a pessoa não fica em paz, porque ela sabe que a penalidade virá sobre ela a qualquer momento e a pessoa não fica em paz, né? Quem é que já recebeu uma multa no trânsito sabe o que eu estou falando. Então o que acontece, pessoal? Os 10 mandamentos, ele serve para proteger a gente, o mandamento serve para nos trazer paz e, em resumo, é uma benção os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não é um peso. E muitas pessoas falam por aí o seguinte, nossa, é impossível guardar os 10 mandamentos. É verdade, é impossível se você for tentar sozinho. Mas Jesus falou assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então sem Jesus você não vai conseguir guardar o mandamento, você não vai conseguir fazer nada. Mas se você estiver por Jesus, você consegue. E qual que seria a graça se Deus mandasse a gente fazer alguma coisa, se a gente não tivesse a capacidade? Você lembra que em Mateus 28, Jesus falou assim, olha, vocês vão fazer discípulos e vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em êxodo 20 está lá os 10 mandamentos. Então, aqui eu estou usando, pessoal, apenas esses dois exemplos. Tem muitos outros exemplos, mas estou usando só esses dois aqui em específico, tá bom? Então vamos lá. Se Deus mandou guardar os 10 mandamentos e mandou pregar, então Ele sabe que a gente tem a capacidade de fazer isso, tá? Mas essa capacidade a gente só tem ao lado de Deus. Não com as nossas próprias forças. Humanamente falando, você não consegue fazer nada. Mas se você acessar o poder de Deus, você consegue. Entende? Então, humanamente falando, você com as suas forças, você não consegue. Mas você, quando busca a Deus, Ele te concede a força divina. E aí você consegue. Então, com as suas forças, você não consegue. Com as forças que Deus te concede, aí você consegue. Entendeu? Então, se Deus mandou a gente guardar o mandamento, é porque Ele viu que a gente conseguia fazer. Quer dizer que seria fácil? Não, quer dizer que a gente conseguia. Ele falou que era fácil, nem difícil. Falou que a gente ia conseguir. Ok? Então, pessoal, em resumo, os 10 mandamentos nos protegem. Então, você anda em paz, sabendo que você não matou ninguém. Que você honra seu pai e sua mãe. Que você não adutera. Que você não fala mal de ninguém. Que você não espalha falso testemunho. Que você não furta. Que você não cobiça. Então, quando você não faz essas coisas, você está em paz. Mas quando você quebra alguma dessas leis, você perde a sua paz. Então, o mandamento, quando a gente obedece, a gente recebeu nos pais. E para resumir esse vídeo aqui, é o seguinte. Os 10 mandamentos não é um peso. Os 10 mandamentos é uma bênção. E os 10 mandamentos servem para proteger a gente. É como se fosse uma cerca de proteção. E os 10 mandamentos servem para que a gente consiga andar em paz. Tanto com Deus, que são os primeiros 4 mandamentos que referem-se do seu amor para com Deus. E para com o próximo, que são os 6 restantes. Então, os outros 6 mandamentos ali, referem-se do seu amor para com o próximo. Então, se você guarda os 10 mandamentos, você anda em paz com Deus e com o seu próximo também. Então, nesse vídeo aqui é um convite. É um convite para que você possa, né, dedicar. Você possa se esforçar para você guardar esses 10 mandamentos. Que, na verdade, é uma bênção para você. Receba essa bênção que Deus está te oferecendo. Agora é quando você está vendo esse vídeo, né? Então, se esforce. Guarda os mandamentos. Que ele é uma bênção para a nossa vida. Amém, pessoal? Então, assim, ó. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Tranquilo. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Você gostou? Chegou até aqui? Então, faz assim, ó. Curta esse vídeo. Compartilha. Para que a nossa mensagem possa chegar mais longe. Certo? Eu vou ficando por aqui. Desejo que Deus abençoe você e a sua vida. E eu te aguardo em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau.